Olá, meus caros amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali aqui. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e seja muito bem-vindo. E hoje vamos aí estar falando sobre paleontologia, arqueologia, a era pré-diluviana, né? Então, um assunto muito interessante que é pouco explorado, né? E falando de exploração, eu já vou recomendar alguns canais aí que fizeram uma expedição. Se você ainda não viu, no finalzinho do vídeo aí, fique conosco que eu vou estar recomendando aí. Certo? Então, é o seguinte, galera, né? Olha só como que é a pseudociência, tá? Aqui a gente tá vendo, olha só, né? Eles chamam de armadilhos gigantes, né? Foi encontrado na Argentina esses animais enormes, né? Pra mim parece uma tartaruga ali, um tatu. Não dá pra identificar muito bem qual dos dois é, né? Mas é um animal com um casco gigantesco. Aí pesa mais de duas toneladas, né? Olha só que interessante isso aqui. Olha só, animais enormes, gigantescos, né? Bom, todo mundo sabe o tamanho que tem uma tartaruga, né? Tem umas grandes, mas a maioria é pequenininha, né? E tatu também, é um bicho bem pequeno. Mas olha o tamanho disso, né, meus amigos? Olha o tamanho disso. Tá aqui o bichão aqui, ó. Até o crânio tem aqui, né? Aqui fizeram uma representação do que seria esse animal, né? Mas é um bicho enorme, né? Muito maior do que os animais que existem hoje. Vale a pena salientar isso, né? Como que será que eram os crocodilos da era pré-diluviana? Olha o tamanho desse bicho, né? Mais de 12 metros de comprimento, também petrificado, tá? Os bracinhos aqui, as patinhas, eles tiveram que criar em plástico, né? Porque não acharam, né? Mas você vê que era um bicho descomunal de grande, né? Enorme, né? Enorme bichão, né? Imagina, né? 12 metros de comprimento, cara? Dá uns, sei lá, uns 3, 6, uns 4, 5 cabos um atrás do outro. Bicho grande, cara. Enorme, né? Então hoje em dia tem uns grandes aí, né? Chegam a 4, 5 metros, mas nem se compara aí. Com esses enormes animais aí de antigamente, né? Nós terraplanistas, nós não acreditamos na Era Jurássica, que esses animais aí morreram há 60 milhões de anos atrás. É um absurdo, galera, né? Dinossauros existiram? Eu creio que sim, tá? Mas não como eles contam pra nós, né? São as famosas criaturas, né? Ali, inclusive, a Bíblia relata, né? Ali na Torá, no Antigo Testamento, das bestas, né? Que existiam animais terríveis aí, animais grandes que existiam antes do dilúvio, né? Então é isso que a gente defende, né? Então, mas olha só que interessante, né? Se tratando, se tratando de animais assim, animais assim, a ciência não, existiram, beleza. Ah, então tá, existiram, tá? Então a gente tá de acordo. Animais enormes, que hoje você encontra só fósseis ali, né? Petrificados, né? Beleza, tá. Mas como que é esse processo de petrificação? Vocês já vão entender onde que eu quero chegar, né? Então, em geologia, petrificação é o processo pelo qual a matéria orgânica se torna um fóssil através da substituição do material original e do preenchimento dos espaços de poros originais com os minerais. A petrificação ocorre através de uma combinação de dois processos similares, né? A permineralização e substituição. Então, o que é que acontece? A sílica, outros minerais, se apoderam, né? Fazem uma troca ali, substituindo a matéria orgânica, né? Então, permeiam ali toda a árvore ou animal, né? Tornando uma pedra, né? Tornando ali o ser vivo ou a planta uma pedra, né? Então, tem várias imagens aí, árvores petrificadas, né? Então, olha só que interessante essa árvore aqui, né? Petrificada. Tá, beleza, né? Mas, se tratando da era pré-diluviana, como a gente viu ali daqueles animais, ou se você acredita aí, né? Era jurássica, tudo bem, né? Mas, vamos lá, né? Então, quer dizer que os animais eram gigantescos, né? Então, quer dizer que a fauna era gigantesca. A gente pode vir ali por um simples tatu ou uma tartaruga. Olha o tamanho estranho, né? Ou um jacaré, 12 metros de comprimento. Então, por que a fauna não seria gigante também? Por que a flora, melhor dizendo, não seria gigante também? Se os animais eram enormes, as plantas teriam que ser grandes também. Numa proporção gigantesca aí. Daí, quando a gente mostra... Olha essa imagem. Quando a gente mostra, por exemplo, a Davis Tower, né? A árvore petrificada mais famosa do mundo. Os americanos chegaram a fazer um parque ao redor dela. Um monumento sagrado aí para os indígenas que viviam antigamente nesse local aí, né? Uma árvore. Você olha, com certeza, é uma árvore. A gente sabe aí. Se você chegar bem pertinho dela, você vai ver que ela tem ranhuras aqui, que, na verdade, eram as fibras da madeira, né? E essas fibras são... Se você pegar uma, você vai ver que é uma forma geométrica ali. Igual uma fibra de madeira. E a gente sabe que a natureza não cria formas geométricas aí, né? Então, galera, como que pode, né? Então, quer dizer que... Aqui, sim, eles acreditam que é uma árvore petrificada. Ah, tá. Então, quer dizer que os animais eram gigantes, mas a flora não. Era uma miniatura. Ah, peraí, né, meus amigos. Peraí, né? Então, temos aí a Devstower, né? Daí, olha só que interessante. Aqui, olha o nome desse local aqui. Essa montanha se chama Monte Asgard. Monte Asgard. Isso aqui claramente foi cortado, né? Eu mostrei isso aqui na live de ontem, mas muitos amigos aí pediram pra eu fazer um vídeo, né? Pra poder compartilhar, porque compartilhar a live fica muito grande, né? Baixar ela, né? Então, tá aqui o vídeo. Obrigado aí por todos. Então, galera, isso aqui foi cortado, claramente. Qualquer pessoa em sã consciência, olhando isso aqui, sabe que esse topo aqui reto, assim, não é natural. E sim, é artificial, um corte, né? Então, tá aqui, né, a Monte Asgard, né? Monte Asgard. Olha só. Fica no Canadá. Olha só, galera. Reto, né? Então, tá aqui ele, né? Monte Asgard, que, pra mim, sim, era uma árvore da era pré-diluviana. Então, tudo era grande. Tudo era enorme, né? Então, por que não existe mais essas árvores, hoje em dia? Só os tocos petrificados aí, né? Muitos foram cortados, tá? Pra quem acredita em Deus, consequentemente, óbvio, acredita na Bíblia também. Então, eu gostei muito de uma teoria que o Juca falou, né? Porque é o seguinte, imagine bem, uma enchente, as pessoas que deveriam ser exterminadas pelo dilúvio, as criaturas, sei lá, poderiam subir nessas árvores. Então, elas foram cortadas aí, né? A gente não sabe por quem, mas, creio aí, por a mando do próprio Criador, né? E outras, as outras, galera, quando tem uma inundação muito grande, o que acontece? A água derruba tudo, derruba a casa, derruba árvores, né? E tu imagina uma inundação do poder de um dilúvio mundial, né? Não sobrou nada, né? Essas árvores foram tudo pro chão aí, sendo soterradas, né? Olha esse corte aqui, meu amigo. Uma pessoa, em sem consciência, vai dizer que isso aqui é natural, pelo amor de Deus, né? Isso aqui, com certeza, é um corte artificial e muito bem feito, né? Ritilíneo, né? Então, muito legal, né? Monte Asgard, né? Então, galera, olha só, isso aqui é um toco de árvore petrificado. Petrificado, né? Foi soterrado. Isso aqui, na verdade, é o galho das árvores gigantes, cara, né? Todo mundo sabe que, de vez em quando, as árvores derrubam um galho ali. Mas, se tratando de uma árvore gigante, olha só o tamanho que ficou. Ficou petrificado aqui. A mesma coisa que acontece com alguns animais que foram petrificados, né? Foram petrificados. Acontece também com algumas árvores aí e seus galhos, né? Então, galera, a era pré-jiluvena é real, tá? Esse negócio aí de era jurássica, 60 milhões de anos atrás. Isso é balela, tá? O pessoal diz que a terra, a terra plana, ela é jovem, né? Entre 6 e 7 mil anos. Cara, eu já acho bem velha, cara. 7 mil, 6 e 7 mil anos, cara. Entre 6 e 7 mil anos. Pá, velho, eu acho já bem velha, né? Porque a máxima que a gente vive aí é 120 anos, cara. Olha quantos fenômenos a gente presencia ao longo da nossa vida. Agora tu conta em milhares de anos, né? Entre 6 e 7 mil anos. Olha quantos fenômenos aconteceram nesse lugar que a gente vive. Um deles foi o dilúvio, né? Então, acabando aí com essa era de gigantes aí, tanto de fauna como flora, né? Em escalas gigantescas aí, né? Então, meus amigos, né? Aí, ó, Davis Tower, né? Olha só que coisa legal isso aí, né? Então, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui também? Porque os fanáticos religiosos do globo aí, fiéis do globo, né? A gente teve quatro amigos que fizeram um trabalho incrível. Foi a primeira expedição no Brasil, tá? Aí atrás da era prejiluviana, né? Ali de monólitos, né? De animais petrificados também, gigantes petrificados. Porque os seres humanos também eram grandes naquela época, tá? Então, foi o canal Ciência Natural do nosso querido amigo Juca. O canal Nobre Reino do nosso querido amigo Danilo Nobre, né? O Akira do Nada, do canal Akira do Nada, e o nosso querido professor Eduardo Gimenez, do canal A Chave da Ciência, né? Então, eles tiveram um trabalho enorme, gastaram dinheiro, saíram do conforto dos seus lares, foram até o Ceará, até o Norte lá, longe pra caramba, né? Pra ir lá fazer uma expedição, cara, baita legal, filmar um monte de coisa. Eu vou deixar o canal deles aí nos comentários pra vocês conhecerem, sabe? Uma expedição, cara, foi tão boa pra nós, tava assistindo, né? Super agradável ali, o ânimo deles, né, cara? Pessoal, muito gente boa. Cara, e no final da expedição, deu pra ver que eles estavam cansados mesmo. Porque subir aqueles lugares enormes lá, além de ser arriscado, é cansativo. Pô, fizeram um trabalho lindo. E daí, o único trabalho que os globalóides aí tiveram, é ficar fazendo chacotinha, rindo. E, ai, bi, bi, bi. Tá, peraí, velho. Isso é ciência pra vocês? Ficar rindo e, bi, 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 ai, cachotinha ali? Ficar fazendo chacota ali? Cara, vocês estão num baixo nível, são um globalóide mesmo, cara, sabe? Estão num baixo nível, assim, de debate científico horrível, cara. Nojento, cara. Sabe? Um troço... Pelo amor de Deus, cara, né? Então, enquanto aí a gente tá, ó, pelejando, aqui nossos amigos fazendo expedição, nós aqui pesquisando, cara, diariamente, os globalóides ficam lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vão crescer, cara. Vão tomar vergonha na cara, vão virar homem, cara. Né? Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal dos nossos amigos, se quiserem a expedição, tá? Que o Criador abençoe todos vocês. Se inscrevam também no canal do Bruno, tá bom, galera? Em todos os canais que eu deixei aí nos comentários. Então, a gente vai ficando por aqui. Tenham todos aí uma boa tarde. Lembrando que mais à noite aí vamos ter uma live aí, beleza? Então, só aparecer no canal aí pra gente bater um papo bem legal. Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!